Música Prosseguindo o nosso vídeo, customização de varas de fly fishing, parte 7. Nesta parte do vídeo então, eu vou dar mais duas dicas, uma com relação ainda à leitura da espinha da vara, uma forma muito simples, que muitos talvez nunca jamais tenham percebido. E a segunda dica é uma forma de você tornear o cabo de varas de pesca de forma muito simples, com poucas ferramentas que de certo vocês têm em casa. Vamos então mais uma dica, bastante importante, que eu não falei nos vídeos anteriores, com relação a como localizar então a espinha num blank, nas seções mais calibrosas. Ou seja, a parte do blank geralmente ele vem em varas para duas, três, quatro, cinco partes. E essas partes mais inferiores são as mais difíceis de você detectar, ainda mais com pedaços de secções pequenas. Varas com cinco, seis partes vai ter uma seção pequena e vai ser difícil de você conseguir, usando as duas mãos, achar a espinha da vara. É crucial então, fazer o alinhamento de todas as seções que assim compõem o blank, segmentando e alinhando mesmo. Isso vai garantir então, um arremesso ou um poder de trabalho da vara perfeito. Bom, eu tinha falado para vocês que se vocês olharem contra a luz, vocês vão com certeza identificar uma linha que corre de ponta a ponta na seção do blank, aonde começa então o processo do pré-peg ser enrolado no mandril. Isso muitas vezes você consegue detectar olhando contra a luz, de forma a que a luz consiga bater dentro do blank e você vai girando e acha uma linha. Esta linha geralmente é a espinha. Quando esta linha está bem difícil de deslocalizar, uma outra maneira que eu não falei no vídeo anterior e segue agora como essa dica especial, é a diferença da espessura que você vai encontrar na seção do blank, ou seja, nesta área de corte. Se você tiver então um paquímetro com um sensor digital, é mais fácil então de você aferir esta parede aqui, de forma que girando o mesmo você vai detectar um ponto um pouco mais grosso, talvez um milímetro mais grosso, um milímetro e meio mais grosso. Essa altura e diferença, muitas vezes, para quem já tem experiência, olhando e girando gradativamente o blank, com certeza você vai identificar essa parte mais espessa, muito sensível, às vezes, ao paquímetro. Mas um olho treinado, com certeza, vai enxergar facilmente essa diferença. E ali você vai localizar talvez a linha de referência, ou então a identificação precisa da espinha da vara. É certo que esse tipo de identificação não se encontra facilmente por aí. Isso foi adquirido com o passar do tempo e as análises então que a gente com a teoria acaba desenvolvendo. A segunda dica que eu prometi, então, consiste num sistema que eu utilizo já há muito tempo, para tornear os cabos ou dar o shape dos meus cabos de vara de pesca. Consiste de quê? De um torno de bancada, antigo, que eu já tenho há muito tempo, a minha furadeira veira de guerra, de mandril de meia polegada, e um rolamento de centragem, que nada mais é do que uma rolimã. Eu encapsulei nessa pecinha aqui, a parafusei nesse tarugo de madeira e fiz uma base. De forma que eu possa, então, colocar essa base travada numa mesa, alinhada com o meu mandril, tá? Mantendo a mesma altura. De forma que, quando eu acionar a furadeira aqui, no processo contínuo, eu vou ter as duas mãos livres para trabalhar sossegado, sem que as duas peças saiam do lugar, tá? Quem não tem a furadeira, ou não tem o torno de bancada, pode substituir aí por outras peças. O torno, nós podemos comprar aí uma ferramenta muito mais barata, que é um suporte de furadeira, que consiste de um pé de metal, uma chapinha de metal, com quatro furos para prender numa base, ou numa mesa, com uma abraçadeira de ajuste de parafuso. Então, é muito barato. Se você não quiser ainda comprar essa peça, que é muito barato, e substitui o torno, você pode, então, fazer assim, uma peça de madeira e passar uma abraçadeira, e fixar a furadeira em cima, tá? E depois fazer a sua peça de centragem. Não é difícil. A rolimã também não é difícil de encontrar. Se não tiver uma peça como essa aqui, você pode adaptar a rolimã diretamente no tarugo. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? E quem não tem a furadeira, e tem a disponibilidade de achar algum motor elétrico aí de uma máquina de lavar antiga, ou outra qualquer que tenha uma potência razoável para você tornear, é só adaptar também, que vai funcionar do mesmo jeito. Vamos entender o processo, então. Eu tenho aqui o meu mandril de 8 milímetros de diâmetro, tá? E esta rolimã aqui, ela tem 25 de diâmetro por 8 de furação. Então eu vou passar aqui, ó, essa base aqui, ó, vou encaixar aqui, tá? E vou encaixar aqui, ó. Eu travo, Travo a minha furadeira aqui, ó. De forma que eu consiga essas duas peças fixadas de forma firme, elas vão me dar, então, a segurança de eu iniciar a rotação. De forma que quando eu iniciar a rotação contínua, eu vou pegar a minha lixa, tá? Uma tira de lixa, e vou posicionar de forma que eu vá fazendo aqui a modelagem. É bem manual, mas funciona tão bem quanto um torno de bancada para usinagem, tá? Que também pode ser usado. A segunda metodologia que nós podemos utilizar, então, caso você não esteja utilizando o mandril, mas sim diretamente a peça colada, não é? O blank vai ser, então, o seu eixo. Nós temos, então, um outro sistema. Nós temos, então, o nosso blank contendo, então, a nossa cortiça, e o blank vai ter que, então, girar para tornear a nossa cortiça, no shape desejado. Se o blank de vocês estiver a um diâmetro que consiga entrar aqui, ó, maravilha! Maravilha! Você calca aqui o suficiente para travar aqui, certo? reveste essa área aqui do blank para não danificar no mandril, tá? E aqui você tem que usar um sistema similar a esse aqui, tá? Para ajudar a apoiar aqui, ó. Pode ser feito sem esse rolamento de centragem? Pode! Você pode utilizar a mão de uma pessoa, pedir uma segunda pessoa para apoiar a parte externa do caniço, tá? Ou da vara de fly, ou do blank, de forma que você tenha as duas mãos livres. Imagina uma outra pessoa segurando aqui, e você, ó, aciona a furadeira. Qual o risco aqui? O atrito com a mão, tá? Com a velocidade, é recomendado que a pessoa use uma luva e faça um revestimento aqui, como aqui, ó, para evitar que o blank se danifique com o contato da luva. A segunda coisa, a pessoa tem que manter isso aqui nivelado. Não pode deixar o blank vibrar muito, tá? Então, o ideal é você ter uma peça com o rolamento de centragem. Facilita bastante. Com isso, você vai, então, fazer utilizando o blank. Ah, mas eu tenho um problema aí. O meu blank que eu estou utilizando, ele é muito calibroso, ele não entra aqui, ó, ele não entra aqui. Como é que eu vou fazer? Então, você vai ter que usar o recurso de usar uma broca ou um pedaço de metal e fazer buchas escalonadas em altura, de forma que esta aqui seja fina, essa vai subindo e essa vai ficando mais alta. Uma peça cônica, como é o blank. Aí você vai introduzir no blank, de forma que ele vai ficar travado, travou. Coloque, então, na sua furadeira a sua broca, que vai servir, então, de peça de mandril, um conector aqui. Você usa, então, o teu centralizador e vai fazer o processo, então, de tornear. Com isso, vocês têm, então, um processo que favorece quem tem a condição de uma situação de um blank muito calibroso aqui e não engate na furadeira. A solução é essa aqui. Desta forma, eu tenho certeza que vocês não vão ficar aí sem a condição de tornear os seus cabos. Gostaram das dicas? Bastante útil, né? Quando eu falo, então, para você revestir as brocas e proteger as áreas do blank, é bom utilizar, então, a fita crepe, tá? É um material bastante fácil e não agride o material ou o revestimento do blank. Vamos seguir, então, o processo de explicação de outros itens e ferramentas que nós precisamos para dar continuidade à montagem da nossa mesa. Aqui sobre a mesa, então, tem duas relíquias que eu já tenho há mais de 35 anos. Consiste, então, de duas ferramentas conhecidas como Hand Rod Happier, ou seja, enrolador de varas manual. Este aqui é um modelo mais simples que eu fabriquei de forma a atender a um carretel. Ele tem um tensor de linha e um distribuidor aqui, tá? existe esse modelo com dois carretéis e dois tensores de linha, continuando ter, então, dois distribuidores, tá? E existe a versão deste modelo com uma peça auxiliar mecânica, ou seja, com um motor que vem a ser utilizado com um pedal que vai ser um pequeno acelerador, um controlador de velocidade da rotação desse motor para assim girar o blank. Desta ferramenta, então, possui esses anteparos aqui para posicionar, então, a nossa estrutura aqui de vara, o blank, tá? E assim posicionarmos as nossas passadeiras ou guias e envolver com a linha para fixar. O processo, então, se dá girando com a mão, por isso a peça se chama manual, não é? Ela é uma peça para você enrolar, então, a linha no blank, mas de forma manual. Ela tende, então, a uma condição para aqueles que vão fazer varas em uma escala pequena, uma, duas varas no máximo por dia. Aqueles que vão fazer, vamos dizer, até 30 varas por dia, no caso, uma empresa, é recomendável, então, utilizar uma peça desse padrão motorizada, tá? Vamos dizer assim. Vamos entender, então, as dimensões dessas peças e os detalhes que não são muito complexos. Qualquer um de vocês aí, com certeza, vão conseguir fazer em casa ou solicitar alguma carpintaria que faça, né? Nós temos, então, essas duas peças, esses dois anteparos, que são posicionados na extremidade da ferramenta. A ferramenta, então, ela tem aproximadamente de base em torno de 18 centímetros por um comprimento de 35, podendo ser variante, podendo ser 20 por 40, um pouquinho menos, também. Podemos fazer uma peça única ou uma peça dupla, como é o caso aqui, né? Essa peça aqui, esse anteparo que vai sustentar, então, o nosso blank ou a nossa vara de pesca, ele tem aproximadamente 20 centímetros de altura, tá? Uma espessura aqui de madeira, um ripamento de 2 centímetros e uma largura aqui aproximadamente de 7 centímetros e meio, podendo ir até 10 centímetros sem problema. essa parte desse V aqui, que consiste no encaixe do blank, nós temos aqui uma altura mais ou menos de 5 centímetros e uma largura também de boca aproximadamente de 5 centímetros. Essa forração interna aqui que vocês estão vendo de vermelho, nada mais é do que um feltro colocado para proteger, então, o contato com o blank. Pode ter aí o seu acabamento danificado ou a sua tinta devido ao atrito com a madeira. Podemos usar também uma tira de EVA que também vai fazer esse mesmo sentido. Na base nós temos duas cavilhas e dois furos para assim conciliar o encaixe e desencaixe, facilitando a vida de quem assim tem que guardar essa ferramenta. Nesta parte, então, aqui nós temos o nosso carretel. Vamos passar, então, o fio pelo tensor e do tensor nós vamos levar para esta parte aqui. Esta parte aqui que é o guia linha, que ele vai posicionar a linha, ele posiciona a linha, então, com relação ao lado que eu vou fazer o começo do envolvimento da linha. Então, se eu estou mais para esse lado de cá, lado direito, eu posiciono o meu tensor aqui e esse condutor da minha linha aqui, que vai ser então enrolada e assim eu inicio o processo. Quando eu vou passar para o lado de cá, então, eu direciono essa pecinha aqui e trabalho do lado oposto. Tá? E vou iniciar o processo de giro para assim a linha envolver o blank e cobrir, vamos dizer, o pé da guia ou a sapata da mesma, né? Dependendo de como vocês vão encontrar por aí em nomenclaturas. Muito bem, é uma ferramenta simples de se fazer, não requer de muito detalhe. A parte do tensor, eu posso dizer a vocês que sai muito similar ao que é usado em uma máquina de costura, como também o motor e o pedal de aceleração. Essa parte de lisante aqui, nós temos então duas peças aqui que trabalham juntas, criando uma calha e esta peça aqui em forma de triângulo ou um quadrado que poderia também ser definida para esse fim, leva então uma peça que em forma de uma interrogação aqui, um gancho aberto para assim facilitar o processo de acomodar a linha aqui enquanto assim nós vamos fixando a mesma sobre o blank, tá? Quem vai dar a tensão e a pressão é o tensor e a minha mão aqui, ok? Muito bem. Podemos então concluir que esta ferramenta apesar da sua simplicidade facilidade de se fazer de certo vocês podem encontrar esse equipamento já à venda há um bom tempo aqui no Brasil em lojas especializadas em construção de varas de pesca, tá? Como também outros itens que assim são necessários. Esse quadrão aqui feito em madeira é o mais simples que nós podemos encontrar. Já existe modelos similares para essa ferramenta feita de alumínio de metal usando até outros recursos fazendo a mesma função mas com um design diferente logicamente que o preço vai ficar um pouco mais salgado, tá? Existe também a condição de você aplicar essa mesma finalidade dessa ferramenta para alinhar também as guias como também resinar. Então ela não tem uma função única de só aplicar a linha sobre as passadeiras. A segunda peça então ela acaba servindo como uma peça auxiliar podendo ser uma peça como essa aqui dupla ou uma peça dividida ao meio com uma barra de sustentação, tá? Facilitando então para blanches muito longos que nós precisamos atender aqui um alongamento do mesmo sem que ele fique sofrendo flexão. Imagina você fazer então esse processo com uma peça só. A peça vai ficar vibrando aqui, tá? Para evitar isso nós usamos o segundo ponto de apoio. isso dá uma estabilidade no blank. Muito bem. É certo dizer então que após essa explicação bastante detalhada dessa ferramenta que tem várias funções é crucial tê-la no seu conjunto de ferramentas para fazer um blank do zero uma customização ou até uma reforma. Mas essa não é a única metodologia que nós podemos dizer que precisamos para assim iniciar um processo de montagem de uma vara. Existe uma outra metodologia que eu creio que alguns não devam conhecer ou seja de pouco conhecimento de causa e eu vou trazer no próximo vídeo esses detalhes de como fazer sem o uso dessa ferramenta específica. O mesmo processo que assim podemos fazer. Aqueles que ficaram curiosos e interessados assistam o próximo vídeo e descubram como a gente pode resolver esse problema.